Um povo em pleno deserto Um povo em pleno deserto E não havia doente Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente Programa A Viva Brasil Dias melhores, vilão Estamos aqui no Café da UMESP Bispo Edgar França Que faz parte da diretoria da UMESP A paz do Senhor, prazer estar aqui com vocês Graças e paz, querido Muito bom tê-los aqui conosco Foi um dia maravilhoso Onde nós tivemos aqui Além do alimento físico Nós tivemos também um alimento espiritual É um tempo de romper Isso, tempo de romper Onde Deus nos levou a um outro patamar Onde nós reconhecemos a necessidade De romper E de juntos fazermos o melhor Para Deus nessa terra Falando a respeito daquilo que A unidade, qual a importância da unidade no corpo de Cristo? Isso, falando a respeito da unidade Que é aquilo que Primeiro está no coração de Deus A união da igreja É algo que Deus plantou Nos nossos corações Mas é como Jesus já dizia Temos que ser um E esse buscar a unidade da igreja Como alguns dizem Não é uma utopia Porque nós cremos que Existe uma necessidade De a igreja estar junta Em todas as áreas Não somente na área eclesiástica Como igreja, como nós estivemos aqui hoje Mas estarmos juntos Juntos na área da política Juntos a favor da família Juntos a favor do próximo Na área social A igreja, ela tem que tomar Tudo para bem e dá o reino Isso, a igreja, ela tem que tomar Todos os espaços Os quais Deus tem nos colocado Para que juntos Nós possamos Com esta unidade Trazer o sonho de Deus Quer seja para o Brasil Quer seja para essa terra E a nós da UNMESP Nós estamos totalmente abertos Para que Deus nos use Para que dessa forma Juntos Façamos Aquilo que Como eu disse Primeiro nasceu no coração de Deus Ele plantou no nosso coração E a gente quer mais mesmo É ser usado por Ele Para fazermos Realizarmos essa Tão grande obra Que Ele colocou nas nossas mãos Diz para a gente Só para terminar aqui Esse encontro de casais Aonde vai ser E a data 28 de setembro No dia 28 de setembro Agora de 2018 Uma sexta-feira Nós temos o encontro de casais Ele vai ser aqui Bem próximo Aqui desse local Aqui na Avenida Imirim Próximo ali Ao Largo de Japonês Nós temos ali Vai ser um momento Muito especial Onde nós estaremos Ministrando casais Nós teremos ali Algumas surpresas Casais que estão ali Sendo reconciliados E estarão colocando Novamente a aliança Nós temos programado ali Naquele local Um casamento inclusive Tudo isso é surpresa Viu gente Ninguém está sabendo Mas eu já estou Dizendo porque Nós já temos Na programação Alguma coisa desse tipo Justamente para Impulsionar E como eu tenho dito Investir Na vida da família No casal Com a palavra de Deus Trazendo para esses O sonho também De Deus para a família Porque família Não é uma instituição falida Família é Uma benção de Deus E as pessoas que querem ir Nesse encontro de casais Seu telefone 011 011 99197 7787 011 99197 7787 Bispo de Garafrança O valor do investimento 100 reais por casal Vai ser num buffet Maravilhoso Com comida e bebida À vontade Uma palavra de Deus Brindes e sorteio Muita coisa boa Muita coisa boa Não, você não pode perder Fala de novo dia 28 de setembro É uma sexta-feira Às 20h30 Aqui na Averina e Mirim Próximo ao Largo Japonês Em cima da Sodie Doces Do lado do cartório De registro civil Da Cachorinha É só me ligar E a gente passa Todas as informações E a gente já Você já pega o teu convite E vai estar com a gente Lá em nome de Jesus Para juntos A gente levantar ali Um grande clamor Pela família E te colocar No centro da vontade de Deus Para esse sentido Amém? Amém Direto da UMESP Café de Passores Na UMESP Programa Viva Brasil Dias melhores Virão Assine a Fé Flix E ganhe 30 dias De degustação Gratuitos Em um portal Que usa Tecnologia Serviço do Reino Só a Fé Flix Possui filmes Exclusivos E conteúdos Interativos E você Pode cadastrar A sua igreja E receber receitas Compartilhadas Tudo isso Com muita tecnologia Permitindo Transmissão Multiplataforma Venha para A maior Plataforma De evangelização Venha para Fé Flix Olá, tudo bem? Quero apresentar para vocês O mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo A Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano Atuamos em diversos segmentos Como Café Funcional Saúde e Bem-Estar Cosméticos Perfumaria Infravermelho Longo E temos ainda uma linha Exclusiva Eu disse Exclusiva Vamos começar pela linha De café funcional São produtos Que auxiliam Na redução de peso E trazem mais de 40 benefícios Para a saúde Bom demais, não é? Podendo destacar Que o produto Ajuda a acelerar O metabolismo Dá mais disposição E energia Auxilia no emagrecimento Contribui para a redução Do colesterol Auxilia no tratamento Da hipertensão Auxilia no melhor Funcionamento do intestino Auxilia na redução Das taxas de glicose Do sangue Entre outros benefícios E falaremos Em nossos treinamentos De produtos Temos três versões De produto Café Caputino Hum E a chocolate Tá uma delícia Bom, todos Zero açúcar Zero glúten E zero gordura Isso mesmo São latas com 300 gramas E um sabor Irresistível Esta é a mais nova linha Da Prime IVL E já é um sucesso Quando vocês experimentam E é um sucesso Atividade E um sucesso ... Ah! Obrigado.